Opa pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer alguns testes com a suspensão tanto da bequilha como das rodas traseiras. Vamos ver como é que elas se portam na decolagem no pouso. Música 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 Então é isso aí. Eu estou sempre modificando, sempre alterando, tentando melhorar. O máximo possível as coisas do mini trike. Ok? Um abraço a todos. Música 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 Música